Olá, gente! Hoje o vídeo é sobre psicodiagnóstico em gestaltoterapia. Isso é um tema bem polêmico dentro da gestalt. Por muito tempo a gente nem podia falar muito sobre gestaltoterapia, psicodiagnóstico. Surgia muito equívoco de que a gestaltoterapia não trabalhava com psicodiagnóstico. Então, hoje a gente vai desmistificar um pouquinho esse tema dentro da gestaltoterapia. É só continuar assistindo o vídeo, então! Bom, gente, como eu estava falando com vocês, o psicodiagnóstico é um trabalho onde a gente compreende como é que a pessoa funciona, como ela age, como ela é. Como ela está, pelo menos. Esse trabalho, por muito tempo, as pessoas achavam que a gestaltoterapia não poderia fazer. O psicodiagnóstico, dentro das outras abordagens, geralmente ele pressupõe um estilo de personalidade. E a gestaltoterapia não trabalha com cristalização de personalidade. O que seria isso? A pessoa é assim e ponto. Se nós temos base existencial fenomenológica, nós compreendemos que o ser humano se constrói. E ele se constrói o tempo todo. Sem fim. Só finda com a morte. Então, o ser humano se constrói desde que nasce até a sua morte. E se ele se constrói desde que nasce até a sua morte, ele se modifica. Então, como eu posso definir um homem com uma personalidade, sendo que ele se modifica a todo instante? Essa era a principal questão da gestaltoterapia. Como fazer um psicodiagnóstico se eu considero que o ser humano muda a todo instante? Então, para desmitificar, para as pessoas que acham que a gente não trabalha com diagnóstico, com personalidade, existe já um trabalho com personalidade dentro da gestaltoterapia, estilos de personalidade, que não é cristalizado. Então, a pessoa é aquele ponto que tem a ver com modos de funcionar e está baseado no ciclo do contato. Posso fazer um vídeo para vocês, inclusive... Está aqui este livro. Que é o livro do Enio de Brito, que fala sobre elementos para uma compreensão diagnóstica em psicoterapia. Que aí vai falando de alguns estilos de personalidade, modos de ser. Os ciclos de contato e os modos de ser. Acho mais bonito falar assim, modo de ser. Onde ele se baseia no ciclo do contato, eu posso fazer um vídeo para vocês sobre ele. Mas, o que nós vamos falar hoje é sobre o processo de psicodiagnóstico. Então, assim, nós já temos um trabalho com modos de ser, modos de funcionar, que ainda assim não são cristalizados. É isso e ponto. Não. Outra coisa, eu também não compreendo o modo de ser do ser humano, o cliente, para enquadrá-lo. Isso é uma das questões que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando eu enquadro alguém em algo, eu limito ela. E ela tem milhões de coisas que podem ser, que acabam sendo podadas, porque eu a defini como aquilo. Então, quando eu digo que alguém é depressivo, que alguém é bipolar, que alguém é esquizofrênico, eu não compreendo quem é aquela pessoa, de onde ela vê, qual é a história de vida dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que é legal, o que não é legal, qual a potencialidade, quais as dificuldades dela. Então, isso é um cuidado que a gestal de terapia tem, de não reduzir a pessoa a um sintoma, a uma característica e a um modo de ser. Então, a gente compreende que esse ser humano muda o tempo inteiro. Por isso, nós trabalhamos com o psicodiagnóstico processual. Eu vou deixar no blog para vocês fundamentos, para que vocês possam estar estudando um pouquinho sobre o psicodiagnóstico processual. A Delma Pimentel escreve muito sobre, muito e muito bem, onde ela elenca diversas características que a gente precisa compreender com o nosso cliente, com o nosso paciente, em qualquer contexto que eu esteja atuando, dentro das compreensões de como ele funciona, qual que é o contexto de vida, sobre o que ele fala, sobre o que ele omite, o que ele não fala. A pessoa vem e fala horrores da mãe, fala maravilhas da mãe e não fala do pai. A pessoa vem e fala de um filho e você vai descobrir que tinha outro meses depois. O que aconteceu com essa omissão? Então, ela elenca diversas características dentro do psicodiagnóstico da gestal, a gente precisa compreender todo o contexto dessa pessoa, compreender esse ser humano em sua totalidade. Então, precisamos compreender tudo que aparece, tudo aquilo que se omite. Mas, qual que é a característica principal do diagnóstico processual? Ele é um processo. Ah, que novidade, né? Não é muito difícil de aprender. Ele é um processo. Por quê? Eu não faço um psicodiagnóstico quando o meu cliente chega, sei lá, há um mês. Fiz o psicodiagnóstico e fecho esse diagnóstico. Isso é uma das outras características. A gente não fecha diagnóstico porque o ser humano é um ser aberto, então eu não posso fechar nada. Quem sou eu para fechar alguma coisa? Então, eu não fecho o diagnóstico. Quando eu digo processual, é porque esse diagnóstico é aberto e é contínuo. Então, geralmente, no primeiro contato, a gente faz esse processo para compreender como é o modo de ser da pessoa, como é que ela funciona. E esse processo é em conjunto, tá? Não vem achando que o psicólogo está lá matutando, mirabolando um milhão de coisas e o cliente está lá passivo, não sabendo de nada. Não, nós trabalhamos em conjunto. A gente trabalha com a conscientização. Então, quando você me diz isso, parece que, nossa, olha como você faz desse jeito. Nossa, olha como essa característica aparece aqui e olha como aparece ali. E a pessoa vai tomando conta de si e de como é seu modo de ser, seu modo de funcionar. O que ela vai fazer com isso depois? Ah, gosto muito do meu modo de ser, é assim que eu quero ser. Maravilha. Nossa, que horror ser assim. Não quero ser desse jeito nesse contexto, tudo bem? Vamos ver o que dá para fazer para mudar. A gente trabalha em conjunto, não é uma coisa assim, né? O psicólogo vai diagnosticando e tendo todo esse conhecimento dentro da sua cabeça e o cliente está lá passivo no processo, de jeito nenhum. Então, esse psicodiagnóstico vai acontecendo desde a primeira sessão até a última. Por isso o diagnóstico processual. Então, nesse primeiro momento a gente compreende como é que o cliente chega. Mas, às vezes, depois de um mês, dois meses, três meses, o cliente já está diferente. Então, eu preciso compreender, fazer esse psicodiagnóstico ali também. Então, tá, antes era assim, agora é assim, ok? E depois de um ano já está diferente de novo. Então, eu não paro esse psicodiagnóstico nas primeiras sessões e fecho como se fosse algo acabar. Ah, não, eu faço ele continuamente até a última sessão. E a última sessão, nada mais é do que um psicodiagnóstico. Ou seja, eu consegui observar que essa pessoa está com o modo de ser mais fluido, não está em sofrimento, a queixa que ela trouxe no início não existe mais, está seguindo a sua vida tranquilamente e não tem mais necessidade de vir aqui. Ou seja, o psicodiagnóstico é isso e vou conversar com ela sobre isso. O que você acha? Olha, você me trouxe isso, agora você está assim, você estava assim, ficou assim, agora está assim. O que você acha dessa possibilidade de parar a terapia por um tempo, de diminuindo, como é que funciona? Ela nada mais é do que um psicodiagnóstico. Então, o psicodiagnóstico em gestal de terapia, ele é processual, ele acontece sim, mas ele é processual porque nós não trabalhamos fechando o diagnóstico. A pessoa é isso e pronto, ela está. Nós utilizamos muito o estar. Ela está depressiva, ela está ansiosa, ela não é uma pessoa depressiva, porque daí eu cristalizo. Se ela é depressiva, eu não posso fazer nada, né? Então, ela está depressiva. E é isso o trabalho que a gente faz com o psicodiagnóstico em gestal de terapia. Como eu falei, eu vou deixar toda a fundamentação teórica para vocês darem continuidade nos estudos. Um trabalho bem legal de psicodiagnóstico na gestal de terapia, né? Na verdade, nós fazemos isso durante todo o processo de psicoterapia. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, é só vocês entrarem no blog, que vai estar aqui embaixo. Se tiverem dúvidas, reflexões, comentários, críticas, deixem aqui nos comentários e vamos continuar o nosso diálogo, sugestões de vídeos de vocês. Deixem todos aqui nos comentários. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem um like, convidem os amigos de vocês para se inscreverem, para que a gente possa estar cada vez mais animado para produzir mais conteúdos e refletir cada vez mais sobre a gestal de terapia. Beijos, abraços e até mais! Beijos, abraços e até mais!